Pissa no ar, vai começar Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar Pissa no ar, vai começar Tranque o leão na jela Pissa no ar, vai começar Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar Pissa no ar, vai começar Pânico! Um programa sensacional Successo na cabeça radial Pânico! Muito bem meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil Mais um programa Pânico, nosso Robert não chegou no horário Não! Rasgarei! Poxa! Nem o nome você vai dar! Nem darei o nome! Quem marcou? O barco! Amanda Ramalho, a incompetente Produções! É isso aí, não temos Robert hoje, mas mesmo assim tocaremos o barco Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelais A frase da Paula Muito bem Tem uma frase, Paula? Tem uma frase, Amanda? A frase sem chão não é Não, muito obrigada Não tem frase Nenhuma frase Nenhuma frase Você faz Não, vamos fazer uma frase É capaz de fazer uma frase Uma frase Tentar sempre, perder as vezes e desistir jamais Essa é a frase da Kombi Quando não tem frase é essa a frase Lutar sempre Ganhar Não Tentar sempre Lutar sempre Lutar sempre Perder as vezes e desistir jamais Desistir jamais É isso Estava lá na Kombi O adesivo da Kombi É o nosso lema Colve, convida Colve Quem você convidou? Colve Colve, convida Muito bem Colve, Waze Não sabemos se vem, se não vem Mas Estamos aqui Isso aí Cíntia Benini E hoje vamos falar do que, Paulinha? Hairstylist Nando Brandão Vamos falar de cabelo, é isso? Calma aí, calma aí É isso? Cíntia Benini e o Nando Brandão A Cíntia eu conheço A Cíntia, na verdade Ela fez Casa dos Artistas na SBT Clássico A Cíntia é um clássico Primeiro reality da história do Brasil 14 anos como âncora no jornalismo do SBT E agora ela está à frente como apresentadora do duelo de salões Que estreia domingo na Band E ela vem acompanhada de um dos jurados Que é o stylist Nando Brandão Que faz a Kéfera e outras famosas E é isso, a gente vai falar sobre esse novo programa Sobre projetos Ah, legal E ele tem uma língua mais afiada que as suas tesouras Exatamente É um cara que Chegou a bicha Gosta de pitaca Chegou a bichona Mas você sabe que é uma tendência dos realities norte-americanos agora Estive lá e eles estão fazendo bastante sobre maquiagem Deixa eu falar pra você Eu só tô tentando Isso não é novidade que nós fizemos o corte chavoso Isso é verdade Então quer dizer Isso é verdade Então quer dizer, meu amigo Isso aí tá remixando uma ideia nossa Remixando o corte chavoso É Que sempre novidades a gente lança É verdade Umas funcionam Outras não Mas estamos aí É isso aí bichone É isso Vamos trabalhar Emílio Fala querido Eu fui ao Fashion Week Mas nenhum homem Nenhum homem Nenhum homem Era tão belo e elegante quanto você Porque não tem homem no Fashion Week Só tem viado no Fashion Week Não É um lugar onde tem pouco viado Não O Fashion Week É um lugar onde tem pouco viado Bad luck Bad luck Muito bem Amanda, você prefere ser chamada de gorda, gordinha ou plus size? Eu? É Se eu tiver que chamar você Gordinha Você prefere ser chamada de gorda, gordinha ou plus size? Ou porpeta Você, Paulinha Você prefere ser chamada de gorda, gordinha ou plus size? Tem um dos três, meu nome é Ana Paula Márcia Paulinha Qual é o mais elegante para se dirigir a uma pessoa que está acima do peso? Fortinha Gordinha, gorda ou plus size? Me chama pelo nome Pelo amor Ou baleia Free Willy Hipopótamo Como você quer que eu te chame? Nenhum, gente, chama pelo nome, a pessoa não tem nome Muito bem Popolete Isso é uma das questanças aqui que eu estou vendo Na web A web tem coisas muito interessantes, né? Tem Tem muito interessantes A dúvida A dúvida Vou perguntar Cadê a bichordia? Chama a bichordia Tá fumando? Puta, eu vou te falar, viu? Isso aqui tá um negócio de maluco, viu? Muito bem, Paulinha Vamos trabalhar? Vamos trabalhar Então, Paulinha Você poderia apresentar nossos nobres convidados de hoje? Lógico Aliás, é uma honra Estamos aqui com Cintia Benini Ela foi âncora do jornalismo da SBT por 14 anos Enfim, tem uma carreira belíssima Começou como modelo fora do país Sempre foi apresentadora Fazia muita coisa de esportes radicais Agora ela assumiu definitivamente seu posto como apresentadora Está à frente do programa Duelo de Salões Que será exibido na Band A partir de domingo E ela veio super acompanhada de um dos seus jurados Nando Brandão Ele é o hair stylist de várias famosas Faz o cabelo da Kéfera poderosa E tem uma língua mais afiada do que suas tesouras E brilha mais do que o seu secador Que é cheio de cristais esvarovos É isso aí Então a presença encantadora da Cintia Benini E do Nando Brandão Eu nunca fui tão bem apresentada Você viu só? Agora estou na verdade do brilho, né? É porque eu uso muito mesmo, né, gente? É um nível de gay um pouco elevado Então a gente tem que dar um brilho na vida Boa Já sou baixinho Então o topete tem que ser grande E o brilho tem que acontecer É isso aí, Nando Então ninguém me nota É isso aí Tudo bom, dona Cintia? Tudo ótimo Como vai a senhora? Quanto tempo eu não te vejo Muito tempo Você continua sempre linda, né? Obrigada Essa é a vontade de não me ver muito tempo Você agradece a Deus todas as manhãs De ser sempre bela, sempre linda Ou não? Ou você não dá nem aí? Poxa, obrigada Você pisa nas inimigas e acabou Ou você reza Pisa menos, Cintia Benini Imagina Eu agradeço a Deus pela saúde Pelos amigos, familiares E... Beleza E é isso, né? Por estar sempre trabalhando E correndo atrás Acho que é isso Benini É isso É isso, Benini Sempre agradecida Acho que é... Essa é a fórmula Emílio Hashtag gratidão Posso falar? Eu lembro dela de menina Na revista Manchete Eu trabalhei com a Benini Nós fizemos trabalhos juntos As meninas Fizemos um sucesso na moda Estava ela Você fez muita publicidade Muito Cala a sua boca Cala a sua boca Eu coleciono Em Cintia, você fez bastante publicidade Muito, muito Aliás, eu fui pra televisão Por causa das minhas publicidades, né? Roberto Tauma me chamou pra fazer novela Por causa de um filme publicitário Que eu fiz na American Express Card Que ficou muito tempo no ar E você sabe que naquela época a publicidade eram bons cachês, né? A gente recebia inclusive teste, cachê teste, né? Exatamente Que hoje nem se fala mais nisso, né? Hoje mudou tudo, né? Bastante E aí você fez novela Eu comecei a trabalhar com um modelo Aí eu fiz novelas Fiz seis novelas Três na Globo Duas na SBT E uma na Record Durante esse período Apresentei vários programas em TV a cabo Esporte TV Entertainment Television MTV TV, TV Escola, TV Futura E aí fui convidada a participar da Casa dos Artistas E aí eu fui E foi um boom, né? Foi um boom Foi um boom Você fez com quem a Casa dos Artistas? Eu fiz com a Joana Prado Com a... A segunda, a segunda Casa dos Artistas A segunda, isso Eu lembro, eu lembro Vitor Belfort André Gonçalves André Gonçalves Relacionamento Namorei, casei, tinha uma filha Tem uma filha Eu sou assim, né? Quando eu dou Mas você conheceu Você conheceu ele na casa mesmo? Nós chegamos a fazer uma novela juntos Mas eu conheci o André na Casa dos Artistas Você vê que desgraça Nossa Senhora Pois é O que que é você ficar trancafiado com uma pessoa dentro do mesmo lugar? Amém É o que deu, né? É o que deu E aí depois... Fazer o que? Faz parte do show A vida é assim É A gente se apaixona, né? Aquelas pessoas Isso A gente acha que a gente controla Mas só depois você fala Puta cagada Nossa Senhora É assim É assim a vida Aí depois você fez o jornal Você ficou muitos anos fazendo jornal Fiquei 14 anos no SBT É... E lá eu foquei bastante na minha carreira como jornalista, né? Me formei em 98 Cheguei a ter uma revista E... E ali eu foquei Minha carreira Falei, não, vou investir no jornalismo Acho que seria o forte e o mais adequado dentro da emissora E foi muito bacana Fiz várias reportagens especiais pro SBT Repórter Além de ancorar os jornais Ganhei muito Adquiri muita experiência E... E é isso Até um dia que acabou o casamento Mas era muito cedo, não era? Nossa, eu fiz todos os horários que você pode imaginar É, o Silvio Santo gosta de pessoa Nossa, eu fiz de manhã, à tarde, à noite Eu fiz grande parte do tempo Eu fiquei no jornal do SBT Noite com o Carlos Nascimento Que nós trabalhávamos das oito da noite às três e meia da manhã Gente É... Mas aqui não repetia E reprisava E assim, essa época foi a mais difícil pra mim Porque eu sou super do dia Adoro dormir cedo Adoro acordar cedo Eu também E aí... E aí foi uma fase um pouco complicada, assim, pra mim Mas, enfim... E foram anos nesse horário, né? Anos? Seis anos nesse horário Nossa, e filho também Filha crescendo E assim, um dos motivos que eu pedi pra sair desse horário Foi pra ficar mais próxima mesmo da filha E assim, tentar casar de novo, né, gente? Porque quem estreita um relacionamento com uma mulher trabalhando de madrugada, né? Não dá, difícil Tem cara que comemora Ah, o porteiro O porteiro O guardinha da rua O porteiro é boa Mas você ficou muitos anos 14 anos 14 anos Aí eu saí do SBT Trabalhando até as 4 da manhã Você tinha sua vaga lá? Muita coisa, né? Isso aí não é trabalho Tinha, com estrelinha e tudo Que chique Isso é auge Tem uma vaga nessa Famosa vaga, né? Famosa vaga Famosa vaga Tão falada essa vaga, né? Todo mundo tem vaga lá com estrelinha Isso não é um privilégio Mas, por exemplo, você vinha de uma pegada meio de esportes radicais Matérias super modernas E, de repente, você foi enquadrada ali no jornalismo É Com cabelo bem de senhora Com umas roupas mais de senhora É Mais Gregory Mais quadrada, enfim Gregory O que foi essa transição? Foi uma coisa que você falou assim Ah, estou pronta para esse momento? Ou não, vou fazer por dinheiro? Não, ó Eu, Paulinha Antes de ser rotulada como atriz, jornalista Eu falo que eu sou uma profissional da comunicação Eu gosto disso E eu acho que eu tenho essa Eu me sinto liberta desses entraves, assim Desses rótulos Para poder vestir os personagens E encarar as tarefas e os trabalhos que aparecem, né? Então, eu não sou muito de ficar Ah, não gosto disso, acho isso, não sei o que O seu corpo é um veículo É, é um veículo Eu gosto daquilo E assim, o jornalismo para mim no SBT Apesar de todas essas Muita gente fala Quando me vê hoje, fala Nossa, não sei o que, né? Você parece tão mais jovem pessoalmente Assim, eu acho que a vestimenta, né? Eu acho que os personagens Eles são feitos para dar mais credibilidade E te colocar mais dentro daquilo que o trabalho pede, né? Então, eu nunca, na verdade Me preocupei muito com isso No período que eu estava no SBT Eu vesti a camisa É... Encarei o trabalho como... Como uma oportunidade mesmo De aprender bastante E é isso, né? Não, não... Enfim, eu sempre usei muito o cabelo oculto Mas você não tinha aquela coisa meio Fátima Bernardes, assim, sabe? Cintia Routes A Cintia Routes Qualquer coisa ela faz Mas a Fátima... Tem cara que é assim Ó, preciso disso Deixa comigo que eu vou lá e faço Exatamente Resolve o problema Precisa segurar o boom? Eu seguro, não tem problema Resolve o problema Resolve o problema Às vezes você quer ter um trabalho mais autoral, sabe? Quero apresentar um programa de entretenimento Isso Deixa eu te falar, Paulinha Não, mas tem pessoas que conseguem fazer essa transição Tem pessoas viadas e pessoas do Routes As pessoas do trabalho As pessoas do trabalho vão lá e falam Ó, precisa fazer isso aqui, ó Pode deixar que eu faço Eu vou lá e faço Programa feminino? Eu faço Jornalismo? Eu vou lá e faço Tem gente que faz E tem gente que fica nessa Eu preciso de algo que vá me completar Ler o texto Ou então assim, né? Eu fiquei 14 anos na SBT E muita gente falava Mas agora você vai fazer isso? Pô, vou Preciso trabalhar Tenho conta pra pagar E é isso Eu acho que é digno E vai me acrescentar Não é uma coisa que vai enigrir a minha imagem como profissional Por que não? Né? Então eu acho que Eu acho que eu vou muito por essa pegada Esse tempo que eu fiquei fora do ar Né? Assim, com um programa fixo e tal Eu não deixei de trabalhar Eu trabalho muito com a minha voz Faço muitas locuções Sua voz agora da Motorola Da campanha do Hello Moto Eu tô super fixa Opa, então tava aqui Daqui a pouco eu vou falar dele Isso E aí, então eu não deixei de trabalhar Mas fiquei fora do ar com um programa ali fixo E foi um momento que assim Foi importante pra tirar um pouco desse estigma Dessa caracterização criada pelo jornalismo Que eu acho que é natural Porque você acaba ficando mais séria mesmo Acho que o jornalismo pede essa seriedade Essa credibilidade Que vem através desses rótulos E pensando assim O que que eu quero fazer daqui pra frente, né? Qual é o profissional que eu quero ser nos próximos dez anos? Porque apesar da gente ser muito... Você consegue projetar? Lógico Dez anos na sua vida Sem sonhos você não liga Pessoal programada É, eu acho Eu acho que tem que ser feito E assim, foi um tempo de muita maturação Né? De pensar nos novos projetos É, como que eu quero ser vista Né? Eu acho que refazer o nosso trabalho Ele é assim Não dá pra você querer ser só uma coisa Durante a vida toda E também aceitar qualquer coisa Não pela frescura Mas, né? Pelo crescimento profissional mesmo, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado Nós que somos comunicadores E trabalhamos com a imagem, com a voz Eu acho que a gente tem que agregar sempre Independentemente do trabalho que seja Não fala bem, não? Não fala bem Lógico Que eloquência, hein? E esse braço cheio de veia Você não tem gordura, né? Gordura 100% Aí faz ioga Que eu sei Faço ioga Malho muito Gosto Come pouco Medita Mas postou uma foto esses dias Eu como bastante Mas eu como bem Acho que fritoria é boa também Você tem braço de Débora Coker É verdade Uma bailarina mesmo Eu fiz muito tempo de balé Eu também E eu acho que o corpo cria, né? Eu tenho muita memória Querida, eu fiz balé há sete anos É aquele popó tá morroso Feminina Não vem me zoar aqui no meu programa, não Tá? Eu rasgo a tua cara e faço o ó A bicha aqui sou eu Ô Cíntia, e o novo projeto? Duelo de salões é um reality show de cabeleireiros e barbeiros Cada episódio vai estar focado num desses profissionais, né? O primeiro vai ser cabeleireiros, depois barbeiros E eles se duelam pela tesoura dourada Que é um símbolo da premiação Qual é a premiação? A reforma do salão ou da barbearia Entendi E aí assim, é muito bacana esse projeto Eu tô me divertindo muito com ele Primeiro porque as pessoas são incríveis que aparecem São pessoas batalhadoras Tem um cunho social muito bacana, né? Não são pessoas já renomadas Que tem nome ou que tem grandes salões São pessoas que realmente já tiveram a experiência de fazer outros trabalhos E que sempre tiveram o sonho de trabalhar com isso Mas tem barbeiro velho Eu tenho um barbeiro Barbeiro antigo Eu tenho um cabeleireiro Donizete Nossa! É um clássico Oi Emília Ela tosse E aí Emília Ela tosse enquanto corta o cabelo O Donizete fala assim Donizete Donizete Deixar Deixar Não, não Ele é tão moderno Ele fala o seguinte Olha, eu vou fazer um corte Aí ele para pra tossir Não, não, não Pera aí Ele fuma Ele corta o cabelo fumando Sério mesmo? Ele corta o cabelo fumando Ele fala assim Sério mesmo? Sério mesmo? Eu vou fazer um corte O zagueiro Oscar Asa Delta Asa Delta É referência dele Uma das coisas que eu acho super bacana também do reality É que geralmente é um ganhador, né? Normalmente Mas por episódio nós temos um ganhador Então ao todo são seis salões reformados em todo o Brasil Então isso que é muito bacana É Abre chance pras pessoas, né? Pra mais pessoas terem o sonho de ter o seu salão reformado É Então isso que é muito legal, assim Sabe? A pegada é muito bacana Entendi Entendi Você vai... Cada... Episódio Cada episódio tem um salão Essa foto parece um narco Que o cara dá um... Que o cara dá um... Agora me fala uma coisa Como é que julga isso? Tem uma... Tem uma... São duas provas, né? Que acontecem, né? São quatro... Cada episódio são quatro profissionais que duelam entre si Nós temos duas provas Da primeira prova sai dois Dois já vão embora ali E depois os dois duelam pra tesoura dourada É... E essas provas são desafios que são dados pelos profissionais ou jurados Exato Os profissionais convidados Ah... Bom... Vai lá, Paulinha, arrumar seu cabelo Na parte do episódio dos bandeiros, então É uma coisa maluja A Paulinha seria um desafio Nossa senhora Falta hidratação, amiga Falta um argam, mulher Gente, vai começar aqui a Paulinha É você que cuida É você que cuida Peraí, peraí Falta uma hidratação Falta um argam, mulher Cadê o condicionador, amiga? Peraí, peraí Ela tá faltando de ir no salão muitas vezes Falta um argam, né? Deixou Deixou, Paulinha Babosa nela Falta... Trabalha muito, minha amiga Trabalha muito, né amor? Trabalha muito Trabalha muito Retoca a raiz E vou falar pra você Eu acho muito caro Eu acho muito caro Eu acho muito caro Caríssimo O Emílio passa Grecim 2000 Não, eu passo rena Rena é ótimo Que antigo, né? Que antigo Grecim 2000 Que antigo Brasileiro Deixa eu perguntar pra você Eu sou preto Por que que é tão caro? Ou então o cabelo? Não, é caro E as mulheres vão lá e gastam 700 É Minha amiga gastou 700 reais no Heron É um negócio assustador Meu amigo, inclusive Heron Araújo mesmo Mas olha assim Hoje no mercado existe É... Para todos os tipos de bolsos, né? E o grande boom que tá acontecendo hoje no Brasil É que nós estamos de tanta tendência pro mundo inteiro Inclusive no mundo da cosmética Por isso que o Brasil tá tão antenado nesse mercado hoje Então muitos dos produtos tops que estão rolando hoje Independente das marcas, grandes marcas Que a gente sempre falou, centenárias, né? Que existem no mercado Existem marcas novas que estão vindo com preço muito acessível O Brasil é pobre e metido Isso Nós sabemos bem o que é o Brasil Pobre e arrogante O Anabi Não, mas eu quero saber o seguinte É um negócio que eu tenho uma curiosidade Por exemplo, mulher vai muito no salão No salão Claro Quanto gasta? Quanto tempo tem que ir no salão? Uma vez por semana? Depende muito de cada cabelo Não, mas assim, normal Uma pessoa Uma pessoa normal Uma pessoa que quer Depende de quem é o cartão, né? Não, não, não Eu quero saber Eu tenho curiosidade Posso ter essa curiosidade? Mas o legal Mas o legal é de 15 em 15 dias Mas se ela faz Fazer o que? Porque se ela faz muitas luzes no cabelo Depende do que ela faz A raiz A unha A raiz Depilação 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 É que depende muito do que ela vai fazer no cabelo Se ela vai tratar do cabelo Fazer pé, mão E fazer uma escova Ela vai gastar uns 200 reais Então depende muito do que ela vai fazer Se ela vai tratar com um tratamento um pouco mais caro Sofisticado Sofisticado 500 pau 500 pau Vai fácil Agora, quem for pobrinha As colegas podem fazer, gente Uma faz a unha da outra Por isso que eu falei Que o mercado de beleza hoje Tá tão vasto hoje Que dá realmente Existe no mercado Produtos muito bons Hoje de verdade mesmo É E com preços totalmente acessíveis Muito mesmo É Eu acho que o duelo de salões Ele traz exatamente isso Pelo amor de Deus São pessoas ali que são profissionais Sim E que fazem um trabalho bom E que logicamente Tem muita coisa pra aprender, né? Mas estão no caminho pra acontecer E aí você percebe que mesmo Tendo que gastar 500 pau, 600 pau, 700 pau Ainda tem pessoas nos bairros mais Simples 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 Que podem atender essas pessoas com 80 reais É, exatamente Com um valor mais acessível A cabeleireira é cleite E que fazem um trabalho muito legal Não, mas isso Mas isso é o dinheiro determina O dinheiro determina a beleza É É verdade Não, não necessariamente Pode pegar a transformação de pessoas É necessidade também, né? Mas eu acho que Pega a Mirela quando era pobre E a Mirela agora Fala da Mirela não Não vai falar da Mirela Ela quando era pobre Era diferente Agora que ela tá rica é outra Eu falo na cara Eu tenho um amigo meu Que diz o seguinte Se você tem bom gosto Se você tem bom gosto É Você consegue se Ficar do mesmo patamar Do que a que tem muito dinheiro A questão é ter bom gosto É a mesma coisa no figurino É a mesma coisa na moda Você acredita? Menos é mais Você acha que é só o bom gosto? Na moda a mesma coisa na moda Por que por exemplo? Você precisa vestir o Marmani da vida Pra você estar bem vestido Você pode sim Entrar numa loja de departamento Garimpar Se você tiver bom gosto O N41 Uma Besnir Não, Besnir não Besnir não existe mais Besnir existe mais Largo 13 existe Largo 13 existe sim Largo 13 existe sim Não adianta você querer comparar Você vai querer comparar um Saint-Lohan com a Besnir Não dá Não é comparar Não é comparar Versace Secafona Ela pode entrar numa loja de luxo E secafona do mesmo jeito Não, não Por exemplo Você pega a mulher A Cintia Benini Que é maravilhosa É linda Que tá aqui né Tem dinheiro Mas por exemplo Obrigada Amanda Que amor Você acha que é isso Não, mas por exemplo Quando uma mulher como a Cintia Benini Vai e lança a tendência Com o cabelo dela encaracolado Curtinho Outras mulheres Que não tem o poder aquisitivo dela Copiam essa tendência Mas fica tosco Oi Bob A vida sempre foi assim Oi Sempre a vida tinha produto pra rico e pra pobre Até hoje Pobre usa colene Colorama É o Santa Maria Seria bonito Tá aí o caso da Amanda Que ganha dinheiro não consegue gente Não Mas a Amanda tem cara de rica Eu não tenho coisa Olha na pele meu bem Mas a Amanda tem cara de rica Você morre de inveja Você morre de inveja Amanda 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 Por favor Passa no salão Passa no salão sério Tira o bigode Por favor Eu faço questão Amanda É convidada É convidada É convidada Ela é convidada Você faz barba Moema 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 é longe Eu não tenho dinheiro pro Uber Eu só quero Pinheiros ou Jardins A gente faz uma vaquinha Se alguém quiser me colocar no salão Pinheiros ou Jardins eu vou Moema eu não vou É só o valor do Uber Eu tenho uma pergunta E fala uma coisa Você é um cara profissional Que estudou Fez Teruia Fez Senac O que é Teruia? Aquela escola na Barão do Rio Branco Eu já fiz Teruia já Instituto em Beleque Que as bonecas têm leucemia Você tem que ficar penteando as bonecas pra depois subir E deixar as velhas com os cabelos de Rei Leão Eu já fiz esse curso Tá? Mas eu não tinha habilidade manual E fala uma coisa Como é que é você trabalhar com isso agora E ter tanta informação em blogs De pessoas mostrando como se faz cabelo e maquiagem Isso assim decaiu um pouco em termos de cachê O seu trabalho maravilhoso de fazer uma noiva De fazer uma... Não, pelo contrário Pelo contrário Eu acho que hoje em dia Essa questão de você ter o blog Ter essa globalização da internet Ajudou a gente muito mais Por exemplo Antigamente eu tinha que ir pra Europa Pra eu poder... Pegar um estilo Pegar a referência Então todos os anos A gente tinha que viajar pra ir Pra pegar estilo, tendência Pra você voltar pro Brasil Com alguma bagagem Hoje em dia Basta você Se antenar No que tá acontecendo lá fora Eu mesmo estava Essa semana Teve essa semana O São Paulo Fashion Week Nós estávamos, né? Exatamente E eu estava no programa Aqui na Gazeta No Você Bonita Justamente na hora que estava acontecendo O desfile Eu estava no programa Praticamente fazendo os penteados modernos Que estavam rolando ali Na hora no ar praticamente Entendeu? Então assim Por que isso? Globalização Então isso ajuda Até a cliente chegar pra gente Profissional hoje Esse tipo de cabelo Aí que tá o grande lance Até do duelo Do nosso duelo Porque estiga Ao profissional a estudar Boa Esse é o grande problema Eu vi muito isso De falar assim Ah, eu não tenho Eu não tenho Não quis estudar Virei um cabeleireiro Quando eu ouço isso Me dói Me dói Porque tem habilidade manual Porque eu estudei muito E não é dom Ser cabeleireiro Não é dom Você acha que não é? Não é? Não é É artidão E paciência Porque escuta muita bobagem Não basta eu ser engenheiro Então Se eu for um engenheiro Se não caia o cabelo também Sabe por quê? Porque existe realmente Essa questão de Como tu falou Da matemática Ou mais um Então se eu não souber Fazer aquilo Não basta eu ter o dom Pensar Eu tenho que executar Eu tenho que ter técnica Pra fazer aquilo Aí entra aptidão Que é o gosto De você gostar De fazer aquilo Eu não conseguiria ficar No escritório Fazendo continha de matemática Ou fazendo alguma coisa Que eu não ia funcionar Não é a sua Não é a minha Então eu tenho aptidão Pra moda Pra tendência da beleza Então tem que estudar Tem que estudar Então é isso que no reality A gente traz Os profissionais As provas que nós damos ali Pros competidores Eles têm que saber Por exemplo Eu dei em uma das provas Um corte chamado Blant Bob Que é um corte Que tá rolando agora Que que é isso? Pois é Aí quando a gente ouve As pessoas de beleza Olhar pra cara da gente E falar assim Oi? O que que é um Blant Bob? Quem tá na beleza Tem que estar na tela Então agora As pessoas que vão assistir O nosso reality Ela vai entender que Ela vai ter que estudar Ela vai ter que pesquisar É o encaracolado meu loiro Não, não 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 Boa recepcionista Amanda Amanda Ela é ótima Manicure Eu nem sei fazer Mas eu acho Que essa coisa da beleza Antes de mais nada A pessoa Ela precisa Ela precisa Vestir aquilo Não adianta também Ela querer ser alguma coisa Ela não Eu tenho roupas Tem coisas que eu não visto Que eu não uso Acho maravilhosa Mas eu não consigo encarar Não consigo Segurar Segurar aquela roupa O personagem O personagem Então eu acho que a autenticidade Você Independentemente do seu estilo É você se aceitar Daquele jeito Seja cabelo comprido Curto E aí eu acho que você fica bonita Se vocês me permitiram Eu vou fazer um break agora Adorei o Nando Tá solteiro? Eu estou, querido Qual é seu signo? Dá uma lavagem, meu amigo Estão solteira Ele vai se dar uma escovada Música romântica Duelo de salões É o novo reality show Próximo domingo 3 de setembro 10 da manhã 10 horas Pela Band São Paulo E vai ser reprisada Às 3h30 da tarde Na Record News É isso, né? Isso mesmo Então quer dizer Dia 3 de setembro Domingo Domingo agora Sim, agora Domingo agora Ou às 10h da manhã Na Band São Paulo Ou Às 3h30 da tarde Na Record News Tá aqui a Cintia Arroba Cintia Benini Cintia com TH E o Nando Brandão Nando com D-H O Nando Enviado Brandão, você pode entrar lá E seguir no Instagram Daqui a pouquinho A gente volta aqui na PAN Muito bem, senhoras e senhores Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Hoje uma presença ilustre Nesse programa Está aqui a Cintia Benini Que dispensa apresentações E um dos mais importantes Hairstyles do Brasil O Nando Brandão Estão conversando com a gente Eles vão estar estreando Dia 3 de setembro Às 10h da manhã Pela Band São Paulo E depois às 3h30 da tarde Na Record News O programa Duelo de Salões Que é um reality Sobre cabeleireiros Tal Você pode acompanhar lá Para seguir no Instagram Cintia Benini Arroba Cintia Benini No Instagram Cintia com TH E o Nando É Nando com D-H Nando Brandão No Instagram Paulinha, você quer fazer Alguma pergunta Ou você vai ficar aí Toda, toda Eu quero Ô Nando, eu queria te perguntar o seguinte Sim Quando chegam aquelas clientes Enlouquecidas com a capa da revista Sim Querendo ficar igual a Gisele Bintin A pessoa não tem absolutamente nada a ver com a Gisele O que você faz? Você fala, olha amiga, não tem jeito Olha, a vontade é falar assim, acorda A vontade é falar assim, amor, relaxa Volta pra realidade Mas não pode, né? Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala não agora Como profissional Quando a gente fala não pra pessoa Automaticamente Quando você dá uma negativa Você trava a pessoa ali E você não consegue mais evoluir com ela Então você sempre Quando ela traz uma imagem pra você Você sempre olha aquela imagem E tenta buscar dela O que ela quer mostrar com o visual dela, né? De repente Ela não quer ficar exatamente igual a Gisele Mas ela quer a cor do cabelo dela Ou de repente ela quer o movimento que tem o cabelo E aí junto com o visagismo Que eu sou visagista A gente trabalha A gente quer ficar igual A intenção é ficar igual Mas a gente traz a beleza pra pessoa A ideia é trazer aquela essência da Gisele Por exemplo, né? A ideia da Gisele pra você Então o que a gente cria? Uma identidade pra você Olhando com o foco da Gisele Com o foco da beleza Mas aí a gente traz a identidade Que cada um é um Então a gente conversa com a cliente Que cada um é um, né? Sim Você traz uma referência Uma referência Mas eu vou pegar aquela referência E vou transmitir essa referência pra você Pro teu estilo Pro teu visual Pra tua vida Entendi Então fica até mais bonito Meio psicólogo, né? Meio psicólogo Tem que mudar a ideia Pessoas choram no seu salão? Olha, eu nunca tive problema com choro Justamente porque A pessoa chora quando vai embora Chora no salão Às vezes sim Mas olha, eu tenho Assim, eu falo assim Não que eu seja o melhor Não que eu seja o melhor, né? Mas... Não, você tá entre os três melhores do Brasil Sim, sim, sim Vamos colocar no top 3 Pra não ser deselegante Top 5 Eu tô falando... Top 5 Mauro Freire Não, mas eu tô falando assim A Camura A Camura Eu falo que eu não perco tempo com a cliente Eu ganho tempo com ela Toda cliente que chega querendo mudar o visual Eu fico ali de... Sem brincadeira De 30, 40 minutos conversando Por quê? Quanto mais conversa você tem com a sua cliente Você entende o que ela quer Aí sim O erro é muito menor Porque você entendeu O que ela quer passar com a imagem dela E aí o erro é menor Então, muitos erros de profissionais Não é porque eles não são bons É porque eles não têm a paciência De conversar com as suas clientes E entender o que ela quer passar com a imagem dela Porque ela chega com um monte de referência Aí você tem que ir compilando, compilando, compilando E aí você encontra... É tipo o Neymar O Neymar, ele não deve ter esse papo O Neymar, ele não tem esse papo Ele tem dinheiro Não precisa de papo, amigo Ele não tem esse papo antes É isso também, né? Aí ele fala... É, lógico, Dani Se ele pode pagar o... Não, o Neymar... O Neymar, ele consegue ir piorando o negócio Acho que são os parças que cortam o cabelo Não, não sei o que é Aquelas loucuras, né? Você não sabe o que é Você fala, não Você vê o Neymar Você fala, não Mais que isso, ele não vai Ele vai Ele consegue Ele é bom Ele consegue piorar Mas eu queria perguntar para a Cíntia Já aconteceu com você de nunca... Porque assim, gente Lugar caro também não é sinônimo Não, exatamente 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 Eu conheço pessoas que já foram em lugares Você, né? Cara, é... Já aconteceu com a minha mãe Não vou falar o nome Mas, por exemplo, assim Ela foi no lugar, cara, é... A gente ficou um tempão Minha mãe saiu de lá com o cabelo verde Eu queria saber qual a gente Qual a idade? Não, ela era nova Ela foi na piscina um dia antes Já aconteceu... Já aconteceu com você? Tipo, ah, eu vou naquele cara Que tá super bombando Quero ficar com o cabelo assim Ou liso Ou super loiro Enfim E aí você sai de lá meio que chorando Porque você fala assim no salão Olha, corta só as pontinhas Quando você vê, você sai de lá Joãozinho Não é? Já aconteceu com você? Não, nunca aconteceu já Porque eu corto há muitos anos com o Camura, né? Então... Beijo, Camura Maravilhoso Beijo, amigo Beijo, amigo Beijo, amigo Da Dilma Da Dilma Ele cuida do meu cabelo Desde que eu tinha, sei lá Dezessete, dezoito anos de idade Então... O que aconteceu assim Já... Teve uma época que eu tava com o cabelo comprido A mulher tem essa coisa, né? Às vezes, ai, quero ser sexy Não sei, né? E quer se empoderar através do cabelo E ele sempre bateu na tecla Não, vamos cortar esse cabelo Vamos, né? Rejuvenescer, não sei o que E eu relutei muito Mas acha que o curto deixa a mulher mais séria? Necessariamente? Depende Depende, eu acho que do corte Porque quando a mulher Porque quando a mulher, por exemplo Ela vai se divorciar A primeira coisa que ela vai É mudar o cabelo É verdade É pra impressionar Ou a... O ex-marido Ou a nova amante Porque a primeira coisa que ela pode mudar é de imediato Porque ela não pode mudar o psicológico Não é como você fala besteira, não, Evander? Ele tem razão É um rito de passagem É um rito de passagem É um rito de passagem Não, é assim Eu vou explicar 5 psiquiatras 5 psiquiatras Peraí Tem até uma música do seu valendo Peraí 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 Você tá falando bobagem Não tô não, bem É assim Eu acho, por exemplo Você vê a Cíntia São profissionais É tipo dentista Sim Dentista Quando você vai no dentista E você confia naquele cara É difícil você trocar É verdade Porque você expõe uma intimidade muito ferrada pro cara Passa além de uma cara É, o dentista ele consegue tirar de você, do homem, o que o ginecologista tira da mulher Porque a intimidade é tão grande que ele entra na sua boca Obturação E você fica íntimo daquele cara Entendi O cabeleireiro ele deve ser assim Eu fui açougueiro Não tem nada a ver Você nunca foi açougueiro, Emílio Você nunca foi no ginecologista Você sabe Ele foi no prótel, ele foi no urologista É a mesma coisa O açougueiro Você acha que você chega no ginecologista e você bate um papo? Claro que sim Meu urologista é um papo, Nicolau 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 O plano de saúde é podre Por isso que ele não fala com você Você tá acostumado com esse barbeiro antigo aí que fica fumando Deixa eu falar Dona Izete Deixa eu falar Emílio, seu cabelo estalhando Por exemplo, o açougueiro O açougueiro, você, os açougueiros que estão me ouvindo no Brasil sabem disso O açougueiro É Ele ganha no tratar com as mulheres Exatamente Então você chega Claro O mulher que vai no ginecologista Quando a mulher chega lá pra não sei o que Você tem que saber o nome De todas Ô Cíntia Tudo bem Como é que você está Como é que você está lá em casa E sua filha está bem Sempre com sorriso Sempre alegre Nossa, como você está bonita Seu cabelo está bonito Esse é o papel do açougueiro O açougueiro É a relação de confiança Não é que ele não percebe Seu marido sabe que você não é bonita Não é que ele não percebe Pera aí Então, tudo aquilo que o marido não fala O açougueiro fala pra ela Eu acho que isso que você está falando Esse trabalho psicológico É muito importante também No salão de beleza Porque a mulher entra lá e quer sair bonita Sim, sim Com aquilo que ela planejou Você tem que trazer a beleza pra ela Exatamente Faz sentido Mas o cliente tem razão Porque as vezes o cliente quer alguma coisa Pra ele se sentir melhor Você vai fazer o que ele quer Ou você vai colocar a sua personalidade Não faça isso É aí que está a grande lança do negócio Não adianta você chegar no médico E falar assim, doutor Eu estou com uma dor aqui no meu rim Me passa uma medicação Mais de plástica Vamos para a área da plástica Que é melhor Nesse sentido eu acho Tem que ter bom senso Tem que ter bom senso Não fala isso pra algumas clientes Tem que ter bom senso Tem que ter bom senso Faz uma plástica Se você consegue argumentar bem com a sua cliente Você mostra pra ela que a beleza pra ela A melhor é essa beleza Então você tem todo o direito como profissional de beleza Assim se impor Sabendo se impor Mas você tem todo o direito Como qualquer outro profissional de beleza Como qualquer outro profissional Já raspou a cabeça de mulher Chegou doidão e falou Raspa aí, maluco Isso nunca aconteceu comigo De raspar a cabeça ainda não aconteceu Geral, fala aí Mete o Ronaldinho aí Não, não aconteceu Não, não aconteceu Mas você tem que ter esse cuidado Mete o Thais Mete o Thais Mas com celebridade Com celebridade Com celebridade Acredito que é diferente Porque ela também tem muito ego E aí você tem que saber lidar mais Não, mais ainda Porque ela tá Calma Calma Respira um pouquinho O cara tá fazendo uma pergunta Você tá falando em cima dele Respira um pouquinho Medicação Calma a boca, otário Toma de pacote Toma de pacote Vamos ver se tem sentido Você pega uma celebridade Não vamos citar o nome Pra não expor Às vezes ela tá colocando um cabelo Que ela quer fazer daquela forma Sim E você vai ter que ir Querer o cliente Mas aí também Entra o outro lado Dependente Dependendo Do que ela for fazer Como várias vezes Fiz visagismo pra TV Pra novela Tudo e tudo mais A gente segue também Um patamar Do papel Que ela vai fazer Entendi A referência Que precisa fazer pra ela O rosto não muda Então o que a gente muda? Cor de cabelo Maquiagem Formato né Cíntia Às vezes a gente vai fazer Um personagem que precisa Daquela característica De época Por exemplo De época Ou um cabelo mais curto Ou um cabelo mais longo Aí coloca seus cabelos A Kefra mesmo Agora tá com um cabelão gigante Por conta de personagem Que vai fazer agora É aplique Então assim Mas que também Eu também cortei o cabelo dela curto Por conta de um personagem também Enfim Então depende muito Do que vai fazer Você muda aonde você muda Geralmente as atrizes É legal ter cabelo comprido Pra estar sempre preparado Pro novo personagem Exatamente Do Zara Vieira Pra poder usar né Mas por exemplo Eu não sei Eu me adoro de cabelo curto Né Eu me sinto super bem Você tem cabelo né Bem Eu me sinto livre assim Sabe Eu acho que a mulher Às vezes ela busca Eu não gosto muito dessa palavra Tá muito em voga Mas assim Ela busca muito Se empoderar através do cabelo E eu acho que quando ela tira isso Ela começa a prestar atenção Em outros atributos dela Como mulher Tipo Sei lá Inteligência Sorriso Jeito de lidar com as pessoas Mas isso você sempre foi Ombro Pescoço E eu acho que isso é bonito É A mulher começa a prestar atenção Tomar banho mais lentamente Passar aquele hidratante em 15 minutos É verdade É verdade Quando a mulher corta os cabelos Quando a mulher corta os cabelos Ela começa É o que ela tá falando Realmente É assim Tia A gente A mulher começa a encontrar o corpo dela Isso é mágico É Então ela começa a se achar poderosa De outras formas É O cabelo esconde Toda adolescente gosta de ter cabelo Muito comprido Mas quando tem orelha Jabano Amanda foi assim Pode ser Então assim Hoje A mulher que corta os cabelos Ela consegue encontrar Outras partes do corpo Que é tão sexy Quanto o cabelo dela Manandinho Mas me fala uma coisa A mulher que quer ir lá com você É melhor ela ir sozinha Pra ela ter a personalidade Ou a amiga atrapalha As amigas fofoqueiras Invejosa Ai Cleide Ai Inverus Que idade tem a Cleide Ai amiga O problema é que a mulher Sempre quando ela tá junto Uma da outra Elas tão juntas Aí é As vezes Será que realmente Ela tá falando que vai ficar bonita Ou ela quer tombar com a amiga Pode acontecer também Porque a mulher A mulher se arruma Não é para o homem A mulher se arruma Para a outra mulher Para a inimiga Ela entrou na mulher Entendi Os homens Não tô nem olhando Na verdade muito O que tá acontecendo ali O homem não tem muito essa questão O homem olha o seio e o bumbum Exatamente Por exemplo assim No salão rola muita fofoca Por exemplo assim Vai lá vão as paniquets Aí vai lá uma fala mal da outra Elas não vão lá Ai a Mário Baianinha ia E a Minerato também vai E eu sei de todas as fofocas Porque depois eu vou lá Não me conta tudo Ai não tô brincando Elas vão lá Elas vão lá Elas vão lá A situação Você não sabe Como já aconteceu comigo De eu cortar o cabelo de um casal Homem e mulher Aí separou E veio a amiga E aí eu fazia o cabelo dos três Do triângulo amoroso Que delícia Suing Foi terrível Porque do nada Não sei como Mas chegaram todos de uma vez Ou seja Eu fazia o cabelo do casal E da amiga Que a mulher mandou lá E virou todo mundo junto E aí o que acontece Eu fazia os três A amiga E o casal E ela descobriu que Tava traindo Tava traindo com essa amiga E você já sabia de tudo? Lógico Menina E eu não podia falar um pro outro E eu não podia falar um pro outro Entendeu? Meu e aí de repente Chega todo mundo E quase ele pau no salão E eu sei de um caso Fernando Eu sei de um caso Que a amante Amante do pai Não, não é meu Não, não precisa Obrigado Não quero ouvir o caso Eles estão achando Que eles são entrevistados Daqui a pouquinho a gente volta Aqui na programação da Jovem Pan Emílio tem um recadinho Pra dar pra rapaziada Opa, isso é muito bom Eu quero dizer Pra rapaziada Se surpreender Com quem Diga hello Para o novo Moto E4 Plus Da Motorola Um smartphone Pra quem está sempre buscando mais Detalhe Ele tem uma super bateria De 5.000 mAh E carregamento rápido Telona HD de 5,5 polegadas Design moderno em alumínio E desbloqueio fácil Com sensor de impressão digital Multifunção Ele ainda vem com uma câmera De 13 megapixels Que tira selfie com flash E modo beauty Curtiu? Então acesse agora aí ó Motorola.com.br E dê um hello Para o novo Moto E4 Plus É isso aí E hoje aqui no Pânico Cintia Benini E o Harry Styles Harry Styles Nando Brandão Ele que é um dos melhores cabeleiros do Brasil A Cintia Benini dispensa apresentações Eles vão estar estreando Domingo que vem Próximo Domingo Duelo de Salões No dia 3 de setembro O corpo já é igual Vamos lá Todo mundo sabe que ela é uma super mãe É hipermãe Saúde Desculpa Eu tenho alergia Amanhã a gente tem Celto Mas ela não vai ficar espirrando no meio do programa Que é meio deselegante Eu queria saber o seguinte Se a sua filha está naquela fase da adolescência Que tem meio vergonha da mãe Sabe? Com os amigos Igual o filho dela Não, porque é Meu filho também teve total essa fase Se ela te bloqueia nas redes sociais Ela fica tensa Mãe, não publica foto Pelo amor de Deus Todos os meus amigos te seguem Ela me bloqueou recentemente no Instagram Porque eu fazia comentário de mãe Linda! Eu dava uma surra nela Eu adoro Colocava coração e tal Eu acho que é natural né Aí a gente cria um perfil falso e segue do mesmo jeito Sério? Sério? Imagina, é brincadeira Eu não faço isso não Eu respeito bastante Atenção Valentina Sua mãe está te espionando Você descobriu que ela te bloqueou Pô, fui ver as fotos dela Não consegui acessar Mas aí você perguntou Falou filha Falei Ela falou mãe Enquanto você não parar de fazer esses comentários Mas eu acho que é natural Faz parte Eu não lembro de ter essa vergonha dos meus pais Acho que era uma outra Uma outra exposição Uma outra época Mesmo porque eles batiam na gente É, exatamente Foi uma delicinha Foi uma delicinha Foi uma delicinha Foi uma delicinha Ela se bateu na sua filha Oi? Você nunca bateu na sua filha Não, nunca batiu na Valentina Tem que bater gostoso A Valentina é uma menina muito bacana É... Eu acho que ela é uma menina muito inteligente Bastante autêntica assim Ela tem características bem próprias E eu acho bacana respeitar isso Né? As músicas que ela escuta O que ela escuta? Ela gosta de funk Isso não é bom? É... Você já ouviu alguma dessas? Já Ela me mostra Foi assim Quando ela começou Quando ela começou a escutar funk Ela... Eu sabia, né? Ela tava escutando E aí o que eu fiz? Comecei a escutar Taco é bom Taco é bom Não, não, não Bem novinha Ô novinha, eu quero te ver contente Ah, sim Ela ia escutar todas essas É... E aí... O que aconteceu? Eu comecei a escutar Fui no Spotify Busquei ali uma playlist de músicas funk E aí um dia eu falei Aí você vomitou Não... Bastante... Bom, meu estilo musical é outro É nó Mas não adianta Ela escuta isso E escuta outras músicas pop E aí eu fui lá E levei pra ela Falei, nossa, Valen Olha essa música Que que você acha disso? Pra ele entender Que eu tô ligada No que ela escuta E como que é a realidade da... É a próxima, né? É... E aí eu acho que eu trouxe ela mais pra perto Eu... Eu não vejo... Você é controladora, hein, Cíntia? Não, mas vai chegar... Trouxe ela mais pra perto, Cíntia Controladora É controladora É cuidadora É diferente No mais de hoje Eu acho que... Eu seria... Eu seria controladora Se eu impedisse ela E eu acho que assim Ninguém impede ninguém Ela vai ver escondido Ela vai reinvencionar isso Não queira... Não queira agora se você querer Não queira se você querer diminuir Ser a mamãe moderna Vai deixar Trazer seu recado É importante, né? Como é que você traz sua filha pra você? Falando Dê 200 reais pra ela todo sábado Ela vai sempre te amar Ela vai sair Ela vai gastar no combo de vodka Sim É assim que você traz o filho pra você Ai, que horror 200 reais Eu converso bastante com ela Sobre sexo Sobre drogas E eu acho que é isso Não tem... Bom, eu na verdade Eu não proíbo Eu não digo sim ou não Eu mostro Você dá um pega com ela Que eu tô por dentro Não, também não Eu mostro pra ela Qual é a real Que eu tô por dentro Do que acontece Quer dizer, eu não sou aquela mãe Que faz de conta que Que... Ai, não Tô blazer Não sei que... Não, tô por dentro Já falei com ela Sobre alguns absurdos Que eu ouvi Então eu acho que assim Não existe fórmula Existe a forma que... Que absurdo, por exemplo Nós vamos... Como é que você conversa com ela de droga? Vamos lá Qual é o papo do pai Eu quero saber Com droga Você pega a seda Olha, eu vou falar pra você É o papo É o papo Mais constrangedor Sempre assim Olha, precisamos conversar É verdade O cara ele chega A molecada na balada Fumando maconha Na narguilha Fala, ó, você viu fulano de tal? Você viu? Se enfiou nas drogas É isso Cuidado Que vergonha Cuidado Ele morreu Cuidado com as horas Você viu? Eu já penso diferente Quer fumar maconha? Fuma, só não me procura depois Vai lá Capricha, irmão Como é que é? É assim que eu falo Carioca É assim Ele é o Bolsonaro Quer fumar? Papai Bolsonaro Fuma, mas depois me esquece Tá ok? Passou o personagem Passou o personagem Papai Bolsonaro Eu acho meio pesado Eu acho meio pesado Mas outro dia eu vi uma história De meninas que usam absorventes internos E molha no álcool Pra não ficar Vodka Como é que é a história? É, tem uns absurdos Nossa, isso é pode sair do lugar É pesado Eu vi uma história outro dia De menina que usa absorventes internos Molha na vodka E bate Pra não ficar com bafo de álcool É Meu, eu joguei isso pra ela Eu falei Meu, você já escutou essa história? Ela é um guia boa Não Né, o que você acha? Eu acho, né Assim, nossa O supositório é igual Pera aí, Evandro O papagaio Pera aí, papagaio Pô, tá um papagaio hoje Puta papagaio Eu tenho saudade Eu não vim ontem Eu amo a rádio Mas você tá papagaio Sempre fui Não, Ana Maria Braga Deixa ela falar Deixa ela falar O meu pai, eu lembro Que ele tinha muito medo Da gente Eu e minha irmã Envolver Se envolver Nós nos envolvermos Envolvermos Com drogas E ele trazia panfletos Livros e tal Hoje Meu, tá na internet Tá em qualquer lugar Tá na água Tipo, eu falo pra ela Não bebe água Porque os caras colocam MDMA E MDMA Não, gente Pelo amor de Deus Eu tenho 40 anos Se eu fizer de conta Que eu não sei das coisas É Michael Douglas que chama Ó, modelo Michael Douglas É, se ouvir essa música Já sabe que é droga Você sabe que isso aí É difícil Não, mas tem que falar Um monte de código O Michael Douglas Você já Que se espessa Dicas da mamãe Eu entendo Eu odeio essa música Mas, Emílio Eu posso dar uma dica Não, não vai dar dica nenhuma Que você não é entrevistada O dia que você for entrevistada Você não Você vai e fala Dá dica Eu tenho filho de 22 anos E pode ser uma experiência Eu adoro o Michael Que a gente conversou sobre isso Vamos falar sobre o cabelo Senão você vai querer dar sua experiência de vida Você foi mãe solteira E aí, meu filho é maravilhoso Você foi mãe solteira É o problema E uma vez Numa só relação Numa só relação Foi na boate Aliás, às vezes é melhor ser mãe solteira Câmera da manchete Meu filho é belíssimo Belíssimo Eu vou falar sobre redes sociais É assim A sua filha Ela vai te bloquear Numa rede social E aí, ela vai fazer outra Então, quando você achar Que ela te desbloqueou Na verdade, ela tá com uma outra rede social Uma boa dica pras mães É assim Ficar de olho nas redes sociais Dos amiguinhos Das amiguinhas Sim Por exemplo Teve uma vez Eu tava em casa Aí eu peguei E fui lá nas redes sociais De uma amiga do meu filho Eu falei assim Filho, olha, só tem negócio de Bob Marley Aqui, tô achando estranho Entendeu? Aí você já Fica esperta no movimento Entendeu? Que mãe chata, hein? Aquela frasezinha da avó Seu filho não pode ser do reggae? Diz-me com quem anda De direito Ai, seu filho fumou maconha e daí? Entendeu? Não, meu filho não fuma Maconheirinho sim Maconha é normal Ele veio me oferecer Ele falou Tio, vamos fumar na escada Ô tio, vamos fumar na escada Quer dar um pega, Emiliano? Você é loucão, tio Vamos aqui na escada Vamos dar um dois ali É, dá um, dá um dois Já fumou maconha, Paulinha? Já fumou maconha Aí eu experimentei uma vez Mas como eu sou meio lesada Tô até hoje Ela tem um pega e nunca mais voltou Ela se engravidou Foi aí que ela engravidou Quando ela fumou a primeira vez Ela relaxou e abriu a perna É verdade Eu vou te falar uma coisa É verdade Quando meu filho tinha quatro aninhos A mãe duvidou meu A dona Juventa me falou o seguinte Paulinha, você não tá sendo entrevistada, filha Pede pro teu filho não tomar a mesma medicação que você toma Deixa eu te falar Quem vai ouvir um programa de rádio Onde você vai ficar falando da sua relação com o seu filho Ninguém sabe o que é Você tem a Cíntia Benina aqui Por isso que sempre tem vergonha de você Pergunta do cabelo, filha Do dente Posso fazer uma pergunta pro Leandro em relação a cabelo? Qual que é a sua referência dos profissionais que nós temos no Brasil? Assim como o Vanderlei Nones, como o Jazz Quem é o cara que é pra você? Quando eu comecei muito no começo O Vanderlei sempre porque Grande salão né O Kamura De verdade Clássico Clássico Não tem como fugir do Kamura A Dilma não fez milagre Mas eu gosto muito do trabalho dele Coitado, queimou o filme É assim O Marco Antônio de Biade pra mim Ele é uma inspiração Né Inclusive Passando por esse problema todo com câncer Eu também tive Problema com câncer Também foram Estive alto do câncer agora Fazem 3 semanas Nossa As outras Parabéns Exatamente Estou super feliz E então assim Eu vejo essas pessoas crescendo né Então eu me esperei muito de ver Como que ele cresceu No meio de tudo isso entendeu Então a superação profissional O crescimento profissional Então são coisas que eu me inspiro muito Que eu gosto muito Me inspiro muito E no Brasil nós temos assim Grandes nomes realmente Do universo da beleza É assim Nos últimos 20 anos Houve uma revolução Revolução O Brasil Tanto é que agora Era marca de salão Desculpa interromper Mas era mais marcas de salão Isso Do que o nome Exatamente Então é que agora Fui super feliz Porque teve um evento No Rio de Janeiro No Jockey Club do Rio de Janeiro Da revista Glamour E eles convidaram 4 hairstyles Mais influentes do Brasil Pra falar de tendência E eu tava no meio dos 4 Então nós damos tendência Pra influenciadores De todo De todo mundo Como é a capital mundial Da beleza assim O Brasil tá crescendo muito Mas assim De onde veio essa escola Milão 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 É que veio junto com a moda Vem junto com a moda Porque a moda tá muito ligada Então os grandes caras Estão em Milão hoje É a meca E uma outra coisa muito bacana Que antigamente tinha décadas né 70, 60, 70, 80, 90 Então todo mundo igual né Todo mundo igual O cabelo era o pigma leão A roupa era Ou era Hoje é sem gênero hoje em dia não tem gênero, então é engraçado, eu acho, não, mas eu discordo sabe por quê? Porque assim posso discordar? não, eu tô aqui pra dar opinião também não, ele vai entender com essa coisa da internet, todo mundo tem tutorial eu tô achando as mulheres tudo muito parecidas é, seu tipo de mulher não, não, o tipo do cabelo, o óculos o cabelo, a maquiagem, há um padrão há uma padronização aí mas eu acho que é medo de errar as pessoas estão com tanto medo de errar só que do mesmo jeito nós encontramos também as pessoas que não tem medo de ousar, quem diria que hoje, quem diria hoje no Brasil, no Brasil que as mulheres jovens cortariam o cabelo curto, quem diria nós sempre, o cabelo o que é mais econômico, né é o Brasil, o que é gastar o chão é pobreza, amor o sabão de coco lá, o cabelo curto é economia, não, não é isso, não é isso é, 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 nada disso o cabelo curto também tem que ser bem cuidado sim, exatamente aliás, eu sou embaixadora de uma marca nova que é a Ivoé, que é um tratamento capilar que vai ser lançado justamente pra fazer com que as mulheres recebam esse tratamento em casa é incrível, não é? e seja cabelo curto, seja cabelo comprido as alguém também vão receber? claro, só chamar o Emílio, posso fazer uma pergunta? você tá muito chata, Paulinha você tá impossível olha o cabelo dela, parece uma da menina maconha fede no cabelo depois você tá impossível, Paulinha posso fazer uma pergunta de cabelo? o que você quer saber, Paulinha? eu queria saber do Nando, por exemplo, assim a Kéfera liga, aí ela resolveu que hoje à tarde ela quer ir lá no salão sim aí ela liga e fala, Nando, estou indo e aí, por exemplo, as clientes que pagam direitinho, né as senhorinhas, as, enfim que já tem horário marcado, marcaram lá com 15 dias, antecedência aí você para todo o salão pra atender ou você fala assim, Kéfera, desculpa, não tem horário amor, eu trato todo mundo da mesma forma, sabe, Paulinha? eu tô falando sério mesmo, de verdade a Kéfera sabe muito bem disso ela sempre fala comigo assim não só ela, como a Ana Paula Minerato enfim, todas que atendam então assim, eu chego e falo elas perguntam mesmo pra mim, assim, sabe tem horário, tem... juro mesmo, pergunto mesmo isso é educação normal, entendeu? posso ir posso atender e encaixar como as minhas clientes também posso ir, Nando, pode posso ir, pode só que eu falo assim, é o encaixe às vezes é o encaixe, né é o encaixe você vai ter que esperar um pouquinho eu trato as celebridades e as clientes, pra mim é todo mundo igual a gente mas celebridade... as duas pagam uma divulga, a outra te dá o dinheiro é isso você já cortou o cabelo no sindicato dos cabeleiros? ainda tem o sindicato? tem, eu falo tem, eu cortava no sindicato tem, tem tem, pobreza não não, não tem o cabelo de cuia como é que você cortava no sindicato? tem o sindicato eu cortava no sindicato é cinco reais chama assim de beleza é o sindicato no centro é, o sindicato de beleza você corta o cabelo em pé em pé? você fica em pé você fica em pé, o cara vê é o aprendiz de cabeleireiro que faz o teu corte, sim, cão exatamente então, queridos a minha dica pra vocês é o sindicato eu vou pegar o endereço eu não sei eu acho muito vale o sindicato não deve existir mais existe o sindicato sindicato é uma coisa que não corta em pé sindicato dos cabeleireiros você vai lá só que você corta em pé é muito rápido é legal é cinco é uma cerveja e se o cara é mais baixinho que quem tá na frente? não tem problema dá um jeito eu tenho outra pergunta sobre cabelo guarde pra você eu queria agradecer muito eu queria perguntar do Cabelutas Famosas você acha que o melhor cabelo realmente da Globo é o da Fernanda Lima? é o cabelo bonito é o cabelo bonito eu acho o dela o da Paulo Oliveira é o cabelo lindo muito bem nós recebemos aqui a Cíntia Benini e o Nando Brandão eles vão estar estreando próximo domingo você pode conferir lá dia 3 de setembro 10 da manhã na Band São Paulo e depois na Record News às 3 e meia domingão você já tem um encontro com a belíssima Cíntia Benini e com esse grande profissional aqui que é o Nando Brandão olha, muito obrigado prazer prazer te conhecer valeu Nando foi muito legal valeu sucesso pra vocês beijo Valentina beijo Gabi Fala Amandinha Girs 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 Proteínas você tá quietinha hoje Amandinha também o papagaio hoje falou ah, a Paulinha a Paulinha tá em cima e Evandro dá um tilt se eu falo em cima dela parece que eu me rito com aquela coisa excitação ou medicação acho que ela ela é assim energético é acho que ela é desse jeito ela é salvadora Bahia ela é uma catuaba amiga que ela manda falaram aqui na internet que ela toma a cada pergunta ela toma um gole de energético parece a Paulinha está inibriada pelo sucesso ela está embebida ela está inibriada ela foi picada pela fama ixi Maria na internet ela tá se sentindo reconhecida eu entendo você Emílio o ser humano é assim sucesso é sucesso sempre lá vem o papagaio lá vem o coletinho ó a bichona também ele tá com a pulseira de segunda-feira do Fashion Week não é isso muitas vezes eu quis entrar neste evento que era pobre e tinha que cantar os seguranças hoje sou primeira fila não tira essa pulseira até o final do ano porque pra mim sabe gente eu assim tenho que aproveitar cada momento de minha vida cada maçã cada tâmara beijo Paulinho Borges é beijo Paulinho Borges você sabe o que é isso Emílio ser rejeitado a infância inteira adolescência e virar e de repente você vira uma popstar um viado quem falou que você é popstar eu sou uma popstar quem falou um viado famoso você não é um popstar eu sou o que um viado famoso você é um cara você é um cara que nota 6 bicha futura nota 6 é horrível um dia você tava com paciência e falou assim nota 6 nota 6 é pressão passa de ano mas aquela raspada meu bem já tirei muito 10 da minha vida verdade eu não tenho 0 mas sempre fui estudiosa sempre fui nerd tá meu amor vim por uma casa como ninguém muito arrasava e o supletivo você acha mesmo que você é muito famoso não eu sou conhecido tem gente mais famosa é porque eu atuo na rádio na tv na internet nos palcos então eu tenho todas as mídias quantos seguidores você tá no insta no insta pouco quase 300 mil mas eu tenho 2 milhões no twitter 600 mil mas o google us é só internet meu amor eu sou televisão você é híbrida e tem uma rádio e também tem o 24 mil no youtube vocês se consideram multimídia total multimídia look da blogueira eu sou uma pessoa assim muito atuante em tudo e também uma pessoa muito boazinha também sou benéfica também sou candidosa o Evandro escreve muito bem escrevo bem compartilho o que eu tenho entende tipo o que eu tenho a mais eu divido eu dou eu sou uma pessoa muito generosa sou perigosa mas sou generosa é mais generosa do que perigosa olha que delícia olha isso essa chuma grávida grávida é gravidez é revista crescer a bicha grávida grávida de Taubaté é a bicha grávida olha Milton me defenda por favor toma chuma é uma foto de arte é um catálogo da Pirelli 9 meses ou pode ser assim a legenda e o avestruz que tirou a evolução gay a evolução gay gravidez chegamos lá são gases tchau gente amanhã estamos de volta ao meio dia aqui na Jovem Pan tchau terminou terminou mas já terminou terminou e eles não desistem se já terminou vamos acabar já está na hora de encerrar pra quem já almoçou pode aproveitar e sair acabou mesmo acabou 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 mesmo tchau 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 tchau